Então vamos fazer uma bateria de exercícios com cada uma das partes da música, tá? Quando terminar, cara, você vai estar tocando essa levada. Eu sei que quando você viu aquilo ali, de repente parece assim, pô, cara, esse cara tá doido, eu vou conseguir tocar isso aí, mas vai conseguir, cara. O legal é isso, né, que você vê um troço que até mesmo você fala, pô, meio difícil demais, você vai conseguir tocar, tá? Vamos fazer partes e a gente depois junta tudo. Vamos nessa. Então eu vou botar um metrônomo bem lentinho, tá? Vai estar, na verdade, em 40, só que aqui vocês vão ouvir dobrado, 80, né? Porque senão 40 fica muito lento, vocês não vão ouvir nem o toquezinho dele pra gente se guiar. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar uma frase isolada da música e trabalhar só ela, como se a música fosse aquilo. Mais, em cadência rítmica, eu não vou fazer assim, ó, por exemplo. Ah, e agora de novo, hein, vamos lá, e conto. Não, eu vou deixar ela rodando, como se a música inteira fosse somente isso. Então vai ser uma coisa assim, ó. A gente vai ficar aqui A de infinito, tá bom? A gente vai ficar rodando nisso Então depois, por exemplo, aquela outra frase do Sol A gente vai ficar repetindo nela Só que extremamente lento Isso vai dar um resultado legal Então vamos começar com a do Dó Que é mais tranquila Vou botar o metrônomo Essa é a nossa guia Isso aí está em 40 Na verdade a gente está ouvindo em 80 Mas vai valer como se fosse 40 A gente vai fazer isso aqui 1 2 3 Comigo Primeira frase Repete e faz a sequência Começou de novo Cuidado para não correr na frase 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 Grave 2 para 7 e grave Agora Frase Vamos tentar agora fazer um pouquinho mais rápido A mesma coisa Ainda em Dó Tá bom? Pelo menos 10 vezes E se for necessário Você volta o DVD e faz mais vezes Vamos lá Agora vocês estão ouvindo o metrônomo como se fosse em 100 Mas vale como se fosse 50 Tá? 1 1 2 3 3 Comigo Alterna Frase O primeiro acorde É estacato Bem curtinho Não para Não para E a última É isso aí Vamos tentar agora um pouquinho mais rápido Ainda em Dó A gente está ouvindo em 120 Mas vai valer como se fosse 60 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 4 Frase Alternância A última Vou tentar agora a mesma coisa, só que em Fá Aí eu vou voltar a fazer bem devagar Você vê que o movimento do Fá é exatamente igual ao do Dó A única diferença é que o Fá, em vez de estar lá longe, vai estar aqui perto Mais fácil ainda para você visualizar Você vê o Fá perfeito aqui E vê que a oitava vira sétima Gerando o acorde dominante, que é o acorde que a gente está estudando agora Então a gente vai fazer isso aqui Fez a frase, agora vem a alternância O que eu estou chamando de alternância é esse baixinho E voltar nele Vamos dividir mentalmente o padrão nisso aqui Uma parte é a frase Agora é a alternância E acaba Muito fácil, né? Vamos lá, bem devagar, vai estar em 40 Conta 1 2 2 Vai Frase Alternância Frase E alterna Mesma coisa, agora um pouquinho mais rápido Então prepara 1 2 3 Alterna Alterna Frase Alterna Sempre isso Frase E alterna Pense E alterna 3 Frase E alterna Frase Pense na oitava Vígulano 7 Oitava, sétima Isso aí Mais um nível, um pouquinho mais rápido Prepara Um, dois, três Sempre pensando em duas partes Frase E alternante Bom, 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 bom Tum, ba, pa, tum Isso aí Vamos tentar agora a gente fazer aquela partezinha aqui Conduz ao Sol Você fez o Fá Digamos que você estivesse aqui Voltou para o Dó Agora Essa chegada Queria que vocês usassem esses dedos Quatro, dois e um E roda aqui Lembra que a sílaba tônica Um, dois, três Essa aqui é a nota forte Tá bom? Então a gente vai contar Um, dois, três Sempre o mesmo padrão Frase Fiz a frase Agora vou fazer a alternância Só isso Tá? Vamos nessa Bem devagarzinho Um, dois e três Alterna Fiquei repetindo direto Fiquei repetindo direto Fiquei repetindo direto Isso aí Um pouco mais rápido Um, dois, três Direto Direto Agora Sempre vem essa frase Altenância Um, dois, três Frase Prepara Um, dois É a frase Alternância Frase Fiquei repetindo direto Fiquei repetindo direto Perfeito Perfeito Então fizemos quase tudo Fizemos o dó Bambu, bambu, bambu Fizemos o fá Voltamos pro dó Fizemos o sol Vai voltar pro fá Que já fizemos também E só falta isso aqui agora Então preste atenção A gente vai fazer O riffzinho Da frase do baixo Não vai fazer acompanhamento E aí vai recomeçar a música Então o que a gente vai fazer agora Vamos repetir direto Vamos repetir direto Essa frase E fechou Vamos lá Um, dois, três Repete Bambu, bambu, bambu Isso aí Um pouquinho mais rápido É um, dois, três Bambu, bambu, bambu Um pouco mais rápido Vamos lá Um, dois, três Para o padinho Porque está em swing Último nível 1, 2, 3 Então gente, vamos tentar agora o seguinte Vamos tocar a música inteira, bem devagar Pode ser uma música que é legal que você toque sozinho também Até você acertar as arestas das emendas Entre um acorde e outro Mas se eu tocar bem lindinho, acho que dá para a gente tocar junto agora Vamos tentar fazer nesse andamento Tá bom? Então vamos dar uma contagem e a gente vai tentar tocar junto 1, 2, 3 De novo em dó Vai para a fá Voltou para a dó Sol Fá Soli Fá Volta para dó Sol Fá Fá Dó É isso É isso Lembra quando eu falo Agora é dó Ou agora é fá Quando eu falo fá Eu já estou puxando todo o bloco fá Se eu falo assim fá Aí você tem que fazer Fazer a frase do fá E a alternância do fá Quando eu falo Pô, agora é sol Ah, agora é dó Tá vendo? Não começa na nota dó Agora é dó Eu faço Faço a frase inteirinha do dó E fecho com Você fala assim Agora é sol Tá? Vamos tentar mais uma vez Bem lento Para encerrar 1, 2, 3 Dó e dó De novo Vai pensando no fá Voltei para um dó Agora é sol Fá Dó Com sol É recomeçaria Tá bom? Então agora é com você Gente, tenta fazer devagarzinho Pensa em blocos Se ficar difícil Faz muito cada uma das fases Por exemplo Pô, como é que é o sol? Dó Bota isso muito na mão E aí depois tenta juntar tudo Isso aí Segunda Fácil Fácil Tá bom Isso aí Tá bom Tá bom Obrigado.